Como eu pude um dia me apaixonar por você Como eu pude um dia me envolver com alguém assim Tão diferente de mim, tão nem aí pra sonhar Porque tem que ser assim, bem que podia mudar Se é errando o que se aprende, eu aprendi com você Só se sabe o que é bom quando conhece o ruim Graças a Deus teve fim, viver sofrendo não dá Faça um favor pra mim, nem venha a mim Procurar Não perco mais um dia de sol Nem deixo que tua sombra me assuste Nem pense que eu fiquei na pior Nem vem me procurar, desilude Você me entristeceu sem saber Tive que mudar foi preciso O teu segredo roubou o meu sorriso Como eu pude um dia me apaixonar por você Não pude um dia me envolver com alguém assim Tão diferente, tão diferente de mim Tão nem aí pra sonhar Porque tem que ser assim Bem que podia mudar Se é errando o que se aprende, eu aprendi com você Só se sabe o que é bom quando conhece o ruim Graças a Deus, graças a Deus teve fim Viver sofrendo não dá Faça um favor pra mim, nem venha a mim Procurar Não perco mais um dia de sol Nem deixo que tua sombra me assuste Nem pense que eu fiquei na pior Nem vem me procurar, desilude Você me entristeceu sem saber Tive que mudar foi preciso O teu segredo roubou O teu segredo roubou O teu segredo roubou O meu sorriso Tá vendo? E feice a